Olá pessoal, eu sou a professora Paula Bombom, professora de Zumba da Fábrica de Cultura Jassanã e estamos aqui prontos mais uma mini aula para vocês. Bora lá comigo? Pé na frente, girou a mãozinha, mexeu, trocou, a mesma coisa. E troca, pé, um, dois, três, quatro, ok? Mexe, vem, mexe e vem, em cima, pra frente, vem, ok? E samba. Vamos de música, bora lá? Pé na ponta do pé, pé na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta. Bole, bole, bem, bole, bem, bole, simi, bole, em cima e bole, bem. Boli, boli, vem Boli, boli, vem Boli, boli, vici, boli, vici, boli, vici Boli, boli, vem, vici, boli, vem Cadeira, galera, batendo na palma da mão Quero ouvir a galera da palma, da palma da mão Batendo na palma, na palma, na palma, na mão Liga a dança que eu vou te ensinar É muito fácil todos aprender Vira o balanço e o corpo pra lá e pra cá O movimento deixa te envolver É, sambi na ponta do pé É, sambi na ponta do pé É, sambi na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Bôle, bôle, vem Bôle, bôle, bôle em cima e bôle vem Bôle, 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 vem Bôle, bôle, vem Cala a data, a galera bonita que bate na mão Cadê minha galera bonita batendo na mão Quero ouvir minha galera batendo na palma das mãos Na palma, na palma, na palma, na palma das mãos O que acontece que eu vou te ensinar É muito fácil, vamos aprender Balance o corpo pra lá e pra cá E o movimento deixa te envolver Sambi na ponta, no pé Sambi na ponta, no pé Sambi na ponta, na ponta, na ponta, na ponta, na ponta Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, sim, bóli, sim, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, sim, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, sim, bóli, sim, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, vem Bóli, bóli, sim, bóli, sim, bóli, vem Vem! Vem com mais uma comigo, vamos lá? Aqui, ó. Joga dois, joga dois. Ok? Cuduro. Dois, dois, cuduro. Tá, tá, tá? Dois. E dois, seguro. Pé. Frente, frente, dois. Frente, frente, mãozinha, cabeça. Tá? Repetiu. Mãozinha na cabeça, ok? Para de música, vamos lá? Essa bola vai rolar, mundo é tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. Lá, 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 Tchau, tchau 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 Puxou, quatro, pá, e vem aqui. Um, dois, três, quatro. Pra frente, pra frente, volta quatro, pra trás, de novo, frente, frente, pra trás. Aqui, ó, jogou, um, dois, três, pá, jogou, pá, 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 dois, três, quatro, pá, pá. E vira pro outro lado. Mara de música, vamos lá? Mara de música, vamos lá. Mara de música. Estou indo para a música. E aí 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 E aí